Hoje começamos mais um mutirão, na outra parte, na nossa segunda etapa, concluímos a primeira e peçamos a colaboração de toda a população que continue nos ajudando, cooperando, que limpe, observe o cronograma, retire o lixo nas datas corretas e para que nós conseguimos manter a nossa cidade limpa e organizada. Então, assim, esse serviço é um serviço da gestão, estamos aqui com o nosso fiscal da limpeza pública, que acompanha diariamente todo esse serviço mas nós precisamos da colaboração de toda a população, que após recolher os entouros, que não voltem, porque nós temos toda a cidade para fazer. Então fica aqui o nosso pedido, a nossa deixa, que continue colaborando com a gestão. E falando em questão da Secretaria de Obras no município também, está acontecendo aí trocas de lâmpadas no município? Sim, sim, nós temos também, tem o serviço de manutenção da rede de iluminação elétrica, então também pedimos que a população entre em contato com a Secretaria nós estamos anotando, né, e estará sendo feito esse serviço também em todas as ruas. E compreensão, como a senhora deixou claro no início da sua fala, é necessário também com aqueles bairros que já passaram pela limpeza é importante frisar que desde a nossa primeira fala, o município já estuda maneiras para estar mutando aquelas pessoas que não colocaram seu lixo no lugar errado. Sim, sim, inclusive isso tem o Ministério Público, né, ele está aí com parceria com o município, nos cobrando também sobre essa situação porque, como já foi dito, nós dependemos da saúde também, então hoje, período chuvoso, nessa época, período chuvoso, nós temos a dengue que tem um grau elevado no nosso município, e isso é a limpeza, né, então é limpeza, e cada um cuidar do seu quintal, fica fácil, nós conseguimos controlar mas aí entra a colaboração de toda a população, então a gente frisa novamente, que colabore, mantém o seu quintal limpo tá acontecendo o mutirão, o sexto mutirão, olhem as datas, tá sendo divulgado nas redes sociais, e retira o lixo na data correta e após o caminhão passar, vamos cooperar, né, para que a gente consiga terminar o mutirão que termina em abril aí a cidade permaneça limpa. E esse apoio da população é importante até para os funcionários que estão aqui fazendo essa coleta É, a gente pede que colabore, porque a gente está passando, nós não vamos passar mais, porque a gente tem os outros bairros para fazer porque senão a gente só fica num bairro só, não funciona. E a partir da data que a gente tirou, se continuar tirando o Ministério Público vai bater em cima, que já foi falado, já pediu, então aí depois não vem reclamar e vamos fazer tudo certinho em riba da lei, tudo certo.